Música 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 Moço, moço Você tá viajando sozinho? Ninguém vai sentar do seu lado? Eu sempre compro dois assentos Eu não quero ninguém do meu lado Eu não posso sentar do seu lado? Você tá vendo isso daqui? Você é casado? Mas eu só quero sentar do seu lado Até parece que Até parece que na vida real seria assim, né? Não, o que eu tô falando É porque se você não tivesse nem viajado Eu iria, eu não viajo mesmo sozinho, você sabe? Eu não viajo mesmo sozinho Não, não, eu não tô falando disso Eu tô falando que até parece que se tivesse um cara aqui sozinho Não ia deixar eu sentar aqui do lado dele É isso que eu tô falando Eu tô falando que 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 eu tô falando Meu Deus, meu Deus, meu Deus, vamos ficar aqui a gente grudadinho, vamos ficar, vamos ficar, vamos ficar. Vamos ficar aqui. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.